E aí, véi, tá rodando aí, tá em que carro, não sei o que, não, pode ser no carro velho, no carro novo, o importante é a dignidade, tá ligado? A dignidade de trabalhar, tô aqui nessa viatura. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Leandro, que fazia parte da banda Companhia do Capricho, reapareceu e foi alvo de críticas. Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta, que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos a o vídeo. Pois é rapaziada, se você é do sul da Bahia, com certeza você conhece a banda Companhia do Capricho. A banda é que fez um verdadeiro sucesso no sul da Bahia, ali nos anos de 2006, 2007, até os anos de 2010. E assim rapaziada, a banda era um verdadeiro sucesso. Para vocês que também não sabem, a banda é lá de Ubaitaba, no sul da Bahia. Eu, Emerson Easley, tive a honra e o prazer de viver aquela época, porque pra vocês que não sabem, eu sou de Maraú. E Maraú e o Ubaitaba fica tudo próximo ali, praticamente fica, digamos que quase a mesma cidade, né? Porque as pessoas de Maraú vai para o Ubaitaba. Mas enfim, Leandro, que fazia parte da banda, recentemente ele apareceu e foi alvo de crítica pelos fãs que viveram naquela época. Como assim, Emerson? O porquê que ele foi alvo de críticas? Ele estava trabalhando de entregador de bebidas. Quando alguém viu ele trabalhando e foi lá e filmou. E assim, compartilharam esse vídeo nas redes sociais, mais precisamente no Facebook. E falaram assim, quem era Leandro e olha como ele está hoje. Se você não viu esse vídeo, eu vou te mostrar aqui para depois eu mostrar a resposta que Leandro foi lá e deixou. Vamos ver esse vídeo. A praça é ruim. É, quem era Leandro do Capricho? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Leandro trabalhando aí de entregador de bebidas. Para mim, um trabalho normal e um trabalho digno também. Como vocês sabem, a banda acompanhando o Capricho, hoje ela não existe mais. Naquela época, a banda tinha ali Moreno, tinha Leandro, tinha JP. E assim, rapaziada, a banda fez um verdadeiro sucesso. Depois que quem passou a fazer parte da banda foi Betinho, que hoje é Tony Canabrava. Se eu acredito que a banda não está fazendo sucesso, hoje a banda acabou praticamente depois que Moreno saiu. Mas enfim. E logo após esse vídeo ganhar uma grande proporção nas redes sociais, Leandro foi lá e resolveu fazer um vídeo esclarecendo os fatos. Eu vou te mostrar o vídeo dele esclarecendo aqui. Vamos ver. Fala minha galera massa, beleza? Rapaz aí. Até a gente trabalhando, paparazzo, não tem jeito. Paparazzo pega a gente, meu, velho. Estou aqui batendo meu volantezinho. E pá. E aí fui ajudar... Pode sair aí, coroa? Não vira aí. Fui ajudar meu coroa aqui, meu parceiro Barril. É. Aí o pessoal fica filmando, a gente carregando a caixinha de cerveja e pá. Mas graças a Deus, a gente põe Deus em primeiro lugar. E essas coisas aí não abate a gente não, porra. Isso aí só dá força, tá ligado? Pra gente cair pra dentro e trabalhar. Aí fala, porra, Leandro, e aí, velho? Tá rodando aí, tá em que carro, não sei o quê. Não. Pode ser no carro velho, no carro novo. O importante é a dignidade. Tá ligado? A dignidade de trabalhar. Estou aqui nessa viatura. Nessa viatura velha aqui, ó. Dando aquele num dois aí. Pra quem não conhece, aqui é a Pituba. Itacaré. Beleza? Eu tava trabalhando na Bloco Online Baitaba, mas infelizmente não deu certo. Eu tô aqui na central das bebidas, filial da Ambev, aqui em Itacaré City. Aí tava batendo na caixinha ali, rapaz. O cara, o paparazzo veio e aí tirou a foto, fez um vídeo, pá. E aí, Leandro Capricho, pá, batendo na caixa de cerveja. Rapaz, eu tomava tanta cerveja. Graças a Deus tem quatro anos que eu parei de tomar cerveja. E aí, agora eu só carrego a cerveja pra galera tomar. Um abração pra essa galera massa de Baitaba. Um abração pra todos aí que foi junto com o Léo do Capricho, com o Léo aí de Baitaba, o Léo da galera. E tamo junto. Um abração aí. E fiquem com Deus. E o paparazzo, velho, vai procurar fazer alguma coisa, porque eu não sou mais do Capricho, não. Agora eu sou da central da bebida, papai. Aquele abraço de ganhada. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Leandro esclarecendo aí o porquê dele tá trabalhando lá. Mas assim, rapaziada, eu acho um trabalho muito digno. Eu não estou falando que é porque assim, a banda Companhia do Capricho, naquela época, fez muito sucesso. E acredito eu, Emerson Easley, como vocês sabem também, aqui no canal tem a história de Moreno. E Moreno fez alguns relatos. Se os caras ganharam dinheiro naquela época e souberam aproveitar e investir em alguma coisa, com certeza os caras criaram o seu próprio negócio e tal. Mas assim, se os caras não guardou dinheiro e tá trabalhando hoje, se for um trabalho digno, cara, acho que não tem nada de mais. E isso também fica um legado pros cantores que estão fazendo sucesso hoje em dia. Que é pra eles perceberem que o sucesso não é pra cem. Tudo nessa vida é passageiro. Como eu costumo falar pra vocês que são inscritos aqui no canal. Tudo na vida é como um ciclo. E todo ciclo, ele se fecha. Acredito eu que aquele ciclo ali da banda Companhia do Capricho se fechou. A banda fez muito, muito sucesso. A galera de Itabuna, Ilhéus, Maraú, Baitaba, Itacaré, O Batam, Aureliléu. Rapaziada, essa banda fez muito sucesso pro lado de lá. E com certeza, até hoje, a banda ainda tem muitos fãs. Porque a banda cantava demais. Moreno, por exemplo, mesmo fez história. É um cara assim, numa rocha no sul da Bahia. É um dos caras mais queridos que existe. Se chama Moreno. Pra vocês terem noção, se você for olhar os CDs dele, Antigo aqui no YouTube, vocês vão perceber que, assim, tem milhares de visualizações. E voltando a Leandro, eu acho que é assim. Eu acho que não tem nada demais aí da galera estar criticando ele. É um trabalho digno e assim. Eu acho que nós... As pessoas têm que pararem com isso. Porque hoje nas redes sociais, a galera é cheia de mimimi, de oba-oba. Eu achei assim o trabalho normal. Porque assim, rapaziada, é... O cara fez sucesso naquela época. Hoje em dia, isso aí já faz o quê? Isso foi lá no ano de 2008, 2009. Hoje, a gente está em 2020, tem mais de 10 anos, cara. Então, se ele conseguiu investir em alguma coisa e conseguiu guardar algum dinheiro, Eu achei normal. Mas, enfim... Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. O vídeo foi esse e eu te espero no próximo. Tamo junto! Tchau, tchau.